Agora, quem pergunta ao meu adversário é Flávia Arruda. A senhora só não pode perguntar para a Joia, então pode perguntar para a Damares ou para a Rosilene. Quem que a senhora escolhe? Vou falar com a nossa ministra Damares. Só um minutinho agora, a senhora, então, tem 30 segundos a partir de agora. Bom, o nosso papel como senadora da República é cuidar das pautas nacionais e também cuidar do nosso Distrito Federal. Eu te pergunto quais são as propostas que a gente pode ter aqui para a RIDE. Viu-se só. A senhora tem um minuto e trinta. Flávia, o nosso Distrito Federal, ele tem muitas necessidades, muitas. Você foi deputada, você sabe, seu gabinete era todo dia pessoas pedindo e pedindo mais benefícios para o Distrito Federal. Nós temos aqui no Distrito Federal, Flávia, um grande desafio com relação à saúde pública, com relação à segurança, com relação à educação, o fortalecimento das famílias, a proteção dos nossos jovens. Eu tenho uma preocupação muito grande com os nossos jovens, que eles estão desempregados. Uma preocupação muito grande é em desenvolver empregos em todas as regiões administrativas, trazer mais empreendedorismo. Nossas mulheres estão precisando trabalhar, nossos jovens estão precisando de trabalhar. Então, as redes, todas as nossas áreas administrativas precisam. Hoje, estive andando lá no Pôr do Sol, o comércio é pujante, todo mundo empreendendo. Eu acho que a gente pode, sim, desenvolver mais a nossa região, desenvolver mais o Distrito Federal, buscando especialmente, Flávia, a geração de emprego e a geração de renda em todas as nossas regiões. Obrigada, candidata. Agora, Flávia Arruda faz a réplica em um minuto. É fundamental esse fomento à geração de emprego, de renda. A RIDE é a região integrada do desenvolvimento do entorno também. Nós temos 33 cidades que fazem fronteira com o Distrito Federal. E a gente precisa fortalecer também essas cidades. Eu, como deputada, destinei recursos das minhas emendas impositivas para todas essas regiões, porque quando a gente fortalece a região do entorno, gera para eles ali a possibilidade de construção de hospitais, UPAs, a gente desafoga a saúde pública do Distrito Federal. Gerar o desenvolvimento dessas cidades que são irmãs, que todas nós aqui fazemos parte do pequeno quadradinho e da região do entorno, traz para a gente voltar, por exemplo, os convênios da saúde para a gente poder fortalecer o sistema de saúde do Distrito Federal e dar a essas cidades oportunidade também para elas terem independência. Obrigada, candidata. Agora, a candidata Damaris pode fazer a réplica em um minuto. Mas, olha só, uma das grandes preocupações das famílias aqui do entorno é realmente a violência. Gente, só dizer uma coisa para vocês. No último ano, mais de 500 crianças foram estupradas no DF e no entorno. Nós precisamos fazer o enfrentamento à violência contra a criança. Os pais estão muito preocupados com a violência nas escolas. A gente vai ter que fortalecer o enfrentamento à violência nas escolas. Os professores estão sendo vítimas de violências. Nós temos que dar garantia a esses professores em todas as regiões, nas satélites, no entorno, aqui no plano, a violência também nas escolas já se acentua e a gente vai ter que fazer esses enfrentamentos protegendo a família, protegendo as crianças, protegendo os nossos professores. É dessa forma que eu quero ser a senadora de vocês.